Coloridas ou mais discretas, com rodinhas ou de personagens de desenho animado. É uma infinidade de opções, mas para eles isso não é problema na hora de escolher a preferida. Qual mochila que você mais gostou? Essa. E todas as outras mochilas que eu já vi, tipo essa aqui também, que tem um gatinho grande, mas essa é a única que tem um gatinho bem pequenininho. A mochila escolar é um dos itens que mais empolga a criançada quando o assunto é trocar a antiga pela nova. Mas escolher o modelo só porque é bonito ou agradou o seu filho pode esconder um grande perigo para a saúde da criança. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 85% dos alunos reclamam de dores nas costas. E isso está diretamente ligado ao excesso de peso que eles carregam dentro das mochilas. Se você é pai e mãe e está assistindo a essa reportagem agora, deve estar perguntando neste momento. Mas então, qual será o peso ideal para o meu filho carregar nas costas? O que se preconiza é que a criança não carregue um peso maior que 10% do peso dela própria. Então, por exemplo, uma criança de 40 quilos pode carregar uma mochila com no máximo 4 quilos. Então, os pais têm que criar uma rotina de conferir o peso da mochila, conferir o ajuste dessa mochila das alças para ver se a criança realmente está fazendo as coisas da maneira correta. O assunto preocupa tanto que até tramita no Senado um projeto de lei para regulamentar a quantidade de material que um aluno possa carregar. Prefira as mochilas com duas alças reforçadas e acolchoadas. As de rodinha são uma boa opção somente se usadas por alunos que não precisem subir as escadas. Ela vai acabar tendo dores na coluna também, porque o esforço vai acabar tendo muitas vezes maior até do que a mochila costal. Esse excesso de peso, o que pode causar para a criança? Num primeiro momento, a criança vai ter dor. Vai se queixar de dor, principalmente aquela dor ao final do dia. Ela vai reduzir a quantidade de atividade física que ela vai fazer por estar sentindo a dor muscular nas costas. E a médio e longo prazo, ela pode desenvolver desvios de coluna. O mais comum é a cifose, que é a inclinação da coluna para frente. Em muitos casos, agravar uma escoliose, que é a inclinação lateral da coluna. E aí a dor de cabeça vai ser grande? Sim, aí o tratamento é muito maior. Até a longo prazo, com correção postural, RPG e fisioterapia. Obrigado. Obrigado.